Era um anseio da população, de alguns moradores proprietários que trafegam nessa ponte de cima. Nós fizemos o projeto e já demos a ordem de serviço, foi assinada na semana passada pelo prefeito, pela empresa. A empresa já está no município, elas já estão organizando o canteiro de obras. E aí aqui já quero pedir a colaboração de toda a população que passa pela ponte, mesmo estando interditada, ainda carros pequenos e motos estavam trafegando. E que a partir de ontem foi totalmente interditada, porque eles estão montando os canteiros de obra lá. Então tem os contêineres, que é o material onde vai ser deixado. Então não vai ser mais permitida a passagem, nem de carro e nem de moto. Então que a população já esteja avisada, vamos colaborar, é um período curto. A empresa veio com força total, diz que é um período agora bom de iniciar, porque já está parando o período chuvoso. Então eles querem fazer o mais rápido possível para estar entregando. É uma ponte de concreto, ela é de uma largura de 8 metros, vai ser uma ponte larga. Tenho certeza aí que vai beneficiar não só os produtores, os agricultores da região, os pequenos produtores que temos lá bastante, mas também toda a população. Essa ponte de cima, ela dá um acesso bom a toda a nossa região da zona rural. É importante a gente destacar também sobre as outras pontes que é para ser construída aqui no nosso município. Como que está esse processo? Então, essas outras três pontes são nas MT's, nós também já doamos o projeto para o governo do estado. Está tramitando dentro da CINF, a gente vem cobrando, tem uma que já foi aprovada. Então deve estar nos próximos meses aqui já recebendo a liberação para a licitação dela, que é a ponte de baixo, que é uma das reclamações e do pedido da população. Então acredito que talvez esse ano ainda a gente já consiga estar licitando essa ponte também. É importante a gente destacar para fechar que os usuários ali da ponte de cima buscaram um desvio mais próximo porque está totalmente fechado. Exatamente. O desvio mais próximo é a ponte do meio que nós temos, então vão ter que estar passando por ali esse período aí onde eles estão fazendo essa obra. Então assim que a população ajude, colabore e também fiscalize. Ajuda a estar lá fiscalizando para que saia um serviço bem feito. Ajuda a estar lá fiscalizando para que saia um serviço bem feito. Ajuda a estar lá fiscalizando para que saia um serviço bem feito.